A CIDADE NO BRASIL Apenas uma pequena parte da droga é descoberta. É graças ao ouro branco aqui desembarcado que a drangueta calabresa se tornou a organização do CRI mais poderosa da Europa. O problema da elite da drangueta não é o de enriquecer-se, mas de justificar a riqueza que já há. O problema deles é fazer a luz do sol e os soldados que têm emagazinado. O comandante Vincenzo Caruso foi transferido há 4 anos para a aduana de Joia Tauro com a missão de melhorar a cota de apreensão de cocaína. Conseguiu o objetivo, embora saiba que se descobre apenas o máximo de 10% de toda a droga que é traficada através deste porto para o mercado europeu. e entrar-se ao interno da área portuária para controlar os movimentos de cocaína que chegam ao interno do porto. Numa verificação aleatória, Vincenzo Caruso e a sua equipe apercebem-se de que alguns contentores haviam sido fechados com selos falsos. Isto significa que os contentores foram abertos na América do Sul antes do embarque. E que após a introdução da cocaína, os contentores foram de novo cuidadosamente selados. O trafico de cocaína é um negócio importante. A droga é vendida nas ruas da Europa por um preço 100 vezes superior ao do seu custo na Colômbia. É uma gigantesca margem de lucro. A Europa tornou-se o mercado mais importante da cocaína. A Andrangheta desempenha um dos papéis mais importantes no negócio internacional da droga. altera constantemente os caminhos do tráfico e os métodos. As perdas devidas ao controlo na fronteira, feito pela polícia, apenas abeliscam. A guardia de finança foi provada por diversas indaginas, feitas pela guardia de finança, que parte do personale dos laboratórios do porto são, digamos, organizados por organizações criminales. A guardia de finança, de recente, há, digamos, condutado de arrestos com diversas operações, também de personale que trabalhava no porto de Gioia Tava. Já antes da construção do porto, nos finais dos anos 80, Andrangheta se havia tornado a mais poderosa organização da Calábria. Esta organização mafiosa, dividida por 160 clãs locais, aterroriza o sul da Itália, há mais de 80 anos. A máfia regional camponesa começou por enriquecer à custa de pressões exercidas por causa de de dívidas, roubos e duvidosos contratos de construção. Com o comércio da cocaína, tornou-se uma empresa internacional globalmente perigosa, com 6 mil associados e um total de vendas anuais acima dos 50 mil milhões de euros. O jornalista Miquel Albanese, da Joia Tauro, ousou escrever acerca dos negócios obscuros da drangheta, e esclarecer o processo de envolvimento de um dos clãs mais importantes em negócios duvidosos. Desde daí, passou a estar na lista negra da máfia. Há um ano só pode ser de casa acompanhado por guarda-costas. Para a entrevista, escolheu um local de fácil vigilância. Não podes fazer a vida que fazia antes, é muito, muito ruim. É cambiada completamente, porque não é mais um homem libero, não podes sair da solo. Eu, quando saio de casa, devo chamar a polícia, vem com uma máquina blindada, me prende e me acompanha onde devo andar. Miquel Albanese rediz artigos contra a drangheta há mais de 20 anos. Na sua opinião, as pessoas da Calábria deveriam ter, finalmente, a coragem de falar sobre a atividade criminosa da máfia, para que ela perdesse o seu poder de influência. Em quase todos os investimentos feitos na Calábria, a máfia tem partilha nos lucros. Cada quilómetro da A3, autostrada construída em direção ao sul da Itália, serviu para branquear milhões de euros que entraram nos bolsos dos mafiosos. O resultado foram décadas de atraso, até hoje. Uma parte dos lucros ilegais decorre de atividades suspeitas na construção civil. Este vídeo da polícia mostra os investimentos dos clãs mafiosos Moradito e Aquino. O seu património, no valor de 420 milhões de euros, foi desconfiscado em 2013. Em Régio, capital da Calábria, a Câmara Municipal foi dissolvida em 2012 por estar ligada à máfia. A administração desta cidade, com 200 mil habitantes, foi entregue a três perfeitos vinhos de Roma, a fim de reprimirem a influência exercida pela drangheta. O Palácio da Justiça de Régio mais parece uma fortaleza. São necessárias profundas medidas de segurança que garantam a proteção de advogados e juízes. Para chegarmos juntos da mais alta autoridade que persegue a máfia calabresa, temos de passar por vários pontos de segurança e atravessar um labirinto de escritórios. Nicola Gratteri, representante da Procuradoria-Geral, vive há décadas sob forte vigilância policial, para que não tenha a mesma sorte os procuradores Borsellino e Falcone, vítimas de um atentado à bomba levado a cabo pela Cosa Nostra, em Palermo. E o risco do percebemos, por exemplo, das declarações de aqueles poucos colaboradores de justiça que existem, ou me foi levado a ouvir de interesse ambiental, onde se falava sobre o modo como eles deveriam me matar. Então estão a nós tentando de estar atentos, evitando de mudar os percores, de mudar os horários, evitando de andar em lugares públicos ou afollados. Eu não vado ao cinema há quase 30 anos. A luta contra a máfia passou a ser o objetivo da sua vida. A estrutura da Andrangheta é, sobretudo, familiar. Então, a principal característica é o vínculo de sangue, que lega os afiliados. Esta, ela rende dura, granítica, impenetrable, onde o risco do laboratório de justiça é quase vicino ao zero. Muitos clãs da Andrangheta vivem nas montanhas de Aspromonte, na cordilheira central da Calábria. Aqui, o Estado tem pouca força. O pouco que se sabe sobre a vida destas famílias é através de rusgas e interrogatórios. Este vídeo da polícia mostra a riqueza clandestina e o gosto peculiar de um membro da máfia. A brigada encontrou não só dinheiro, como também uma saída secreta para uma eventual fuga. Este vídeo, feito em segredo pela polícia, causou sensação. Permite pela primeira vez um olhar sobre o ritual de admissão na Andrangheta, tão religiosamente ocultado. Com a palavra de novo adulto, formou a santa social. Eita a pessoa minha, eu juro, eu juro de relegare tudo que na 7ª geração invadirá a toda a natureza. Toda a sociedade que não há de ver com a gente não conhece, tudo que não há de ver com a gente não conhece. Essa vai guardar o amor da nossa missão e certos tempos. A pessoa que por um ano e meio o levou, o levou, o levou, se não capisce, se não capisce que este jovem pode ser um valente andranghetista e se esbalha, porque, por exemplo, este jovem se torna um colaborador de justiça, pode nos remetre com a vida também a pessoa que o levou. San Luca foi a terra natal do assassino que em 2007 disparou sobre seis pessoas em Duisburgo. O homicídio, ocorrendo diante de um restaurante italiano, chamou a atenção de todo o mundo e acordou à Alemanha pela primeira vez para o perigo decorrente da drangheta. O assassino disparou 54 tiros sobre as vítimas que se encontravam dentro dos seus automóveis. Este ato de vingança entre clãs inimigos mostrou, de modo abrupto, que a drangheta também tem um pé acente na Alemanha e de uma forma bastante efetiva. O autor do atentado foi preso em Amsterdão, em 2009. E enviado para a Itália. O condicionamento. A drangheta é violência, é morte. Mas também é consenso social. No sentido de que a drangheta é um poder real por que a gente tem medo, pega a esquerda. Rosa Quatrone e as irmãs viveram bem de perto o poder da drangheta. O pai foi assassinado em 1991 por uma brigada da máfia, por se ter intermetido demais em obras controladas pela organização, sendo ele chefe de repartição de obras. Quando o pai morreu, Rosa tinha 14 anos. Anos mais tarde, a mãe morreu de cancro, causado, na opinião de Rosa Quatrone, pelo desgosto sentido com a morte do marido. E l'hanno ucciso davanti ai nostri occhi. L'hanno... E noi abitavamo... Io lo definisco il mulino bianco. Noi abitavamo in un ex mulino dove si produceva grano. E purtroppo era un posto ideale per commettere un omicidio e lui stava rientrando alla macchina e di fronte casa... Noi lo stavamo aspettando. Era un sabato sera, dovevamo uscire. All'incirca erano le 8 di sera. Abbiamo sentito arrivare la macchina e poi abbiamo sentito gli spari. E quindi, sì, era... L'abbiamo avuto in maniera diretta. L'abbiamo proprio sentito. A famiglia, primeiro, sentiu-se isolada perché il governo non voleva riconoscere il atto come un attento della mafia. Solo passati 7 anni, il padre fu riconoscito come vittima della mafia, o che rappresentò, até lì, grandi perdas economiche per la famiglia. Il assassino del padre non fu mai apagnato. Il nostro compito è andare a scoprire quelle altre storie che non sono conosciute, dove i familiari non hanno avuto la forza di uscire dal lutto e di rendere pubblica quella cosa. E quindi noi come familiari cerchiamo e diciamo quotidianamente fatevi uscite dalle case, fatevi sentire, veniteci a trovare. costruiamo insieme alla storia. També nella piccina città di Polistena, apenas a pocos km do porto di Gioia Tauro, houve assassinati cometiti dalla mafia. O maior edifizio da città, antiga propriedade di un poderoso clà da Drangheta, foi confiscato pelo Estado. Muiti terreni agricoli nos arredors sono anche appreendati e colleghi a una cooperativa. Domenico Fazzari e Don Pino, sacerdote protestante, fondaron la cooperativa a vicino di Polistena. In 130 hectare di terra, cultivano, entre altre cose, citrinos e oliveiras. Pertengono a la organizazione Libera a Terra, Terra Livre, che genera propriedade confiscata in tutta Italia. La confisca è stata uno strumento ottimo nella lotta alle mafie, perché le mafie hanno bisogno di denaro e di consenso. La confisca significa togliere sia il denaro sia il consenso. Tolgono il consenso perché loro non possono dire più questo palazzo è mio, è segno del potere, questi terreni sono segni del potere. Domenico Fazzari lidera a cooperativa Libera Local. Seus produtos biologici sono commercializzati in tutta Italia. O Estado confiscou nas ultimas décadas circa 6500 terrenos, villas e edifizios da mafia. È un'unica è un'unica unico in Europa. Il movimento Libera a Terra è attualmente un pilar importante nel movimento di l'antimafia in Italia. Ma si hanno tutti di vivere con molto cuidado. Nel corso degli anni ormai sono passati più di dieci anni. Abbiamo subito tanti diversi attentati in questi anni, molti ai mezzi, alle attrezzature. Proprio qui, su questo territorio, ci sono stati sabotati i trattori, i mezzi. In un altro terreno sono stati rubati, incendiati anche i nostri mezzi, i trattori. Quindi siamo costretti quotidianamente a spostare i mezzi con dei camion sui vari terreni dove ci sono le varie culture. All'inizio ci chiamavano i pazzi. Cioè, era da pazzi fare impresa agricola sui terreni, utilizzare terreni confiscati e era da pazzi fare impresa agricola su quei terreni in quelle condizioni e in queste condizioni. Sono passati dieci anni e non siamo più i pazzi perché in questi dieci anni siamo riusciti a costruire, a dare lavoro a tanta gente. a Italia non sorgono solo cooperativi e movimenti di cittadini contra a mafia. Tamb'è il Stato aperfeiçoa i seus metodi. Hà molti riuscati e aprevenciati ben documentati per imagens obtidas per la polizia. Meios di interrogatori e di investigazione più aperfeiçoati conduzono a melhores resultados nas perseguições. Cada vez é maior o número de membros da Drangheta a serem identificados e condenados. Mas ainda não são suficientes no combate contra a elite desta organização. La Drangheta è quasi il monopoli dell'importazione di cocaina in Europa perché sua strategia. Enquanto antes vigoravano as mortes e os raptos ela procura agire in segredo. o tráfico del mondo única única para enfraquecer a economia legal e se infiltrar nela. A região de Milão é uma das regiões económicas mais fortes da Europa. Muitas famílias calabresas migraram nas últimas décadas para o norte. Foi esta forma que a Drangheta aí se instalou. Abastece o mercado da cocaína da cocaína e atua na indústria da construção. Na Universidade de Milão o professor de Sociologia Nando Dalla Chiesa investiga a influência da criminalidade organizada sobre a economia local. Intanto é a Drangheta a organização mais potente entre as várias organizações mafiosas. Pensamos sobretudo a Drangheta porque é aquela que se está expandindo em particular em Lombardia em Piemonte em Ligúria e por tantos aspectos em Emilia-Romagna. A sua característica é aquela de puntar à conquista do território de não acontentar-se de fazer os negócios mas conquistar a região do Norte o mais possível. A construção deste canal no meio da cidade pouco antes da inauguração da Expo 2015 foi aproveitada pela máfia. Os construtores foram ameaçados e colaboraram depois com a máfia. Poi é cambiato o prefeito de Milano daquilo que dizia que não existia a máfia como empresa a um prefeito que emanou mais de 70 interdítive em confronto de empresas mafiosas colocando-as fora de trabalho. Mas de prender todos os trabalhos de movimento terra todas as obras públicas e todos os trabalhos de serviço facinamento catering pulizia instalaciones turismo coisa que secondo me ancora pode fazer. também na Côte d'Azur na região de Nice a drangueta tem uma forte presença. Pelo menos seis das suas famílias estão aqui estabelecidas. A Côte d'Azur é especialmente atraente para investigadores pouco honestos da Itália e de todo o mundo por causa dos preços elevados. A jornalista Hélène Constantin reuniu documentação sobre a influência da máfia na Riviera francesa e publicou um livro sobre o tema. Foi a polícia italiana que acabou por descobrir as atividades criminosas da família. Em Bordiguerra no lado italiano da fronteira confiscou os bens do clã pellegrino. Esta família havia totalmente infiltrado a cidade de Bordiguerra que foi o conselho municipal foi desfazido. O Estado tomou o controle da cidade pois todos os poderes locais foram infiltrados pela máfia calabrese. Neste processo contra o clã pellegrino descobriu-se que havia membros da família envolvidos em atos de corrupção, chantagem e lavagem de dinheiro. Muitas testemunhas receberam ameaças e recusaram-se a depor durante o processo contra os acusados. No entanto, o procurador do Ministério Público conseguiu que lhes fossem aplicadas as penas mais severas. A noite nós nos andamos 12 anos, 13 anos? 5, 15 anos? 6, 15 anos? Do Crivo, vou portar ao palco para o clone de 100 anos? Não, 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 não. Isso mi sembra o aspecto mais importante, o conceito de colonização, de capacidade de mudar o contexto, de mudar o modo de pensar das pessoas, de condicionar os comportamentos das administrações públicas, de mudar também o governo do território. Cap Ferrat, entre Nice e o Mónaco, é uma das zonas residenciais mais caras de França. Não só a drangueta aplica aqui o seu dinheiro, o resultante da droga, como também a oligarcas russos investem centenas de milhões de euros nas vilas mais caras do país. Em muitas transações, segundo a investigação de Eliane Constantin, entra o esquema da corrupção. A polícia investigou, por exemplo, o presidente da Câmara da região. Ele é morto antes que o processo possa ter. Ele foi colocado em exame, isso é uma certeza. As perquisições têm permitido descobrir centenas de milhares de euros em seus cofres, em que a origem resta muito misteriosa. O resto desta aferra vai ser julgada em Marseille. A aquisição das emblemáticas vivendas é realizada, na sua maioria, através de sociedades imobiliárias. Os verdadeiros negociadores e financeiros ficam geralmente na sombra. A documentação exibe geralmente capitais consonantes nomes exóticos, sediados nas Bermudas ou nas Ilhas Caimão. As agências imobiliárias oferecem uma forma legal de investir os milhões de ganhos ilegalmente. Nesta esquadra de polícia em Nice, funciona a divisão do crime organizado. O comissário Frison trabalha frequentemente com a polícia italiana, que possui meios mais eficientes de luta contra a máfia. A máfia opera não só no sul da Europa, mas também no norte. E há já algumas décadas. Na Alemanha, a região de Algoa é o baluarte da drangueta. As malhas de rede já têm história. Nos anos 50, houve italianos a emigrar para a Alemanha. Muitos trabalhadores foram de San Luca, na Calábria, para Algoa. Imprimiram a sua marca na cidade de Campton. Os imigrantes queriam apenas um bom emprego, mas muitos tinham ligações à drangueta. Nos anos 80, a polícia italiana começou a perseguir com maior intensidade os mafiosos em Itália. Estes procuraram proteção junto dos seus parentes em Campton. E aí, montaram os seus negócios. Giorgio Basile, um assassino da máfia, que conta com 30 mortes na sua consciência, quis esconder-se em Algoa, mas foi descoberto pela polícia e preso. Veio a ser mais tarde uma importante testemunha na luta contra a drangueta. No centro de Campton, foi descoberto um depósito de droga disfarçado numa pisaria. E em 2009, houve mais descobertas. Cocaína dissimulada em caixas de bananas em dois supermercados, no valor de 2 milhões de euros. Em fevereiro de 2015, no Tribunal Estatal de Campton, um polícia foi acusado. Especulou-se nos jornais que ele seria um chefe do tráfico de droga da máfia, que já havia tentado, em tempos, infiltrar uma informadora junto das autoridades de Campton. O caso alertou todos os estados alemães. Armin Anne esfiava a investigação do tráfico de droga em Algor, enquanto ele próprio era viciado há anos em cocaína e autor da violência doméstica. Após um incidente de maus tratos, foi preso. Escondidos no seu cacifo, na esquadra, foram encontrados cerca de 2 kg de cocaína, num valor que rondava os 160 mil euros. De onde vinha a droga? Seria o investigador vítima de chantagem? Teria avisado a máfia sobre as buscas policiais? Como teria ele entrado no mundo do tráfico? Haveria outros investigadores envolvidos? O processo nunca deu respostas a estas perguntas. O comissário tinha problemas pessoais e era tóxico-dependente. O que ficou por esclarecer no processo foi a indicação de que a máfia tinha desempenhado apenas um papel secundário. Juntamente com elementos da oposição, do Parlamento da Baviera, o político local Stefan Albanese, do partido Dia Link, à esquerda, decidiu desenvolver uma investigação independente, uma vez que a proveniência da cocaína não ficara esclarecida. Seios anos e meio em prisão efetiva foi a pena dada pela posse de droga e ofensas físicas. Mas a presença da máfia durante décadas em Algoi leva muitos a acreditar num complô. O facto de duas pessoas terem cometido suicídio desde a prisão do agente da polícia acentua as especulações. Um italiano com comprovadas ligações à máfia e um procurador-geral envolvido na investigação morreram. O certo é que a Alemanha é aliciante para os grupos criminosos e não só para a máfia italiana. O Departamento Criminal Alemão investigou no ano passado cerca de 9 mil suspeitos. Os prejuízos estão estimados em 720 milhões de euros. E isso refere-se apenas aos casos investigados, como lembra o comissário da Polícia Judiciária, Zipassian Fiedler. Há décadas que ele se ocupa com este assunto. Fiedler pertence à Liga dos Agentes da Polícia Judiciária Alemã, um sindicato de polícia. Esta situação facilita-lhe a percepção dos defeitos existentes na aplicação da lei. Esses são nítidos. Por exemplo, no aeroporto de Frankfurt, onde se faz o contrabando de dinheiro obtido no tráfico de droga e noutros negócios ilegais. O aeroporto de Frankfurt, um entroncamento internacional, o maior da Alemanha. Além dessa tática, lhes de um clube de tráfico que o avião tem uma grande importância em relação a um e-reisen, a um e-reisen e, naturalmente, o caminho do bargeld. O bargeld-schmuggel funciona como um rauch-gift-schmuggel, e por isso vem o controle e, em este lugar, também tem uma grande importância. Aqui é uma cadela rasteadora de dinheiro. Ela busca nas malas de viagem os milhões que, por exemplo, a máfia introduz ilegalmente na Alemanha. Dezenas de cães especiais vigiam os entroncamentos mais importantes da Alemanha. Só em buscas de treino, os animais encontram, por ano, um mínimo de 100 milhões de euros. Na zona euro, é fácil contrabandear grandes somas. Aqui há notas de 500 euros, ao contrário do dólar e da libra, que são traficados em notas mais pequenas. Um milhão de euros em notas de 500 pesam 2 quilos. Os rãs farejadores de dinheiro detectam o cheiro do papel, da tinta e do ambiente de origem. Aqui encontrou dinheiro. Recebe a sua recompensa. A mala é inspecionada, mas apenas contém uma pequena quantia. Ali, não há notas de 500 euros. Na ja, mit den 500-Euro-Scheinen ist halt, man kann halt einen großen Betrag mit relativ wenig Platz schmuggeln. Wenn man jetzt alles in kleineren Scheinen nimmt, 50 oder 100-Euro-Scheinen, braucht man natürlich wieder mehr Platz, um eine große Summe unterzubringen. Und da sind halt die 500er predestiniert dafür, um halt das auf wenig Platz große Summen auszuführen. Das ist der große Zusammenhang, warum 500-Euro-Scheine attraktiv sind. Für die normale Bevölkerung und für den normalen Wirtschaftskreislauf, für das normale Wirtschaftsleben spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Sie werden kaum Leute in der Bevölkerung finden die einen 500-Euro-Scheinen bei sich tragen und sie werden kaum Geschäfte finden die ihn überhaupt acceptieren. Deswegen, der 500-Euro-Scheinen gehört dringend abgeschafft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern Europa-weit. Na Europa, estima-se que as organizações criminosas movimentem por ano 100 mil milhões de euros em dinheiro à vista. Mas esta fortuna só se torna perigosa quando é investida sem levantar suspeitas ou depositada no banco em vez de ficar escondida. Esta é a finalidade da lavagem de dinheiro. A Alemanha é considerada um país topo de gama para a lavagem de dinheiro. A drangueta deve aqui branquear cerca de 80% dos seus lucros do tráfico de droga. Também russos, libaneses, nigerianos, mexicanos e claro, alemães lavam e investem aqui os seus lucros ilegais. O objetivo é a legalidade, o poder e a influência. Em Essen, a procuradora Aneta Milk entra na avenida dos negociantes de carros usados. O seu departamento investigou um círculo bem nítido de lavagem aqui escondido e que aparentemente havia introduzido no sistema económico para cima de 16 milhões de euros. No entanto, ela havia-se impotente preparatói. Nós fizemos dois anos uma quantidade de telefone de avanços que causaram imensos de custos que causaram imensos de observação e fizemos e fizemos e fizemos e fizemos e financiamentos e fizemos e e se 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 E se isso não pode ser legal, isso é bem entusiasmante. Também compram e vendem carros e produzem deste modo quantias insuspeitas de dinheiro vivo, com o qual depois mistura o dinheiro ilegal. Deposita o dinheiro em contas, sujeitando-o aos impostos legais. Para as autoridades isso torna-se muito difícil de provar. O dinheiro sujo é trazido pelos traficantes de divisas para a Alemanha. Eles vão buscá-lo diretamente junto dos clientes, por exemplo, traficantes de droga em Espanha, Itália e países da África Ocidental. Os criminosos arrecadam uma comissão que pode ir até 15%. A Procuradoria Geral nada pode fazer. O departamento da Aneta Milk ainda tentou. Durante dois anos reuniu provas e vigiou, por exemplo, as contas dos traficantes de dinheiro. Até enviou agentes disfarçados para vigiar entregas de dinheiro, atividades de negócios e contactos do círculo criminoso. Todas as informações foram examinadas à lupa. Mas nenhuma rusga domiciliária conseguiu, à luz das leis alemãs, obter qualquer prova de que aqui eram traficados dinheiro ou drogas, ou praticado qualquer negócio ilícito de branqueamento. Relógios e carros de luxo não puderam ser apreendidos, porque não se conseguiu provar a origem do dinheiro com o qual haviam sido comprados. Não há necessidade de que seja um reato. Também acompanhar-se, frequentar-se mafiosos, comportar-se de mafiosos, pode haver de benefícios proporcionados. Na Alemanha, o criminoso poderia continuar simplesmente com a sua atividade. A judiciária interveio e pôs o telefone sob escuta. Ele utilizava códigos de fala, como é corrente entre os traficantes. Depois, os agentes tiveram sorte. Souberam que o cabecilha do grupo queria viajar para o estrangeiro, a fim de ir buscar uma grande soma. As autoridades alemãs aproveitaram a sorte e agiram. Viram como o traficante foi para o aeroporto e embarcou para Madrid. Informaram a polícia espanhola e as autoridades francesas. Em França, um dos correios do dinheiro da organização de branqueamento foi apanhado e acusado. Os franceses solicitaram aos espanhóis a entrega do traficante de Hessen e pediram à Alemanha os resultados da investigação. A ratoeira fechou-se. Os espanhóis prenderam-no com 1,2 milhões no cofre e entregaram-no à França. Aí foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro, com a ajuda da investigação feita pelos alemães. O que se trata de legisfeição de juiz? O que o governo do Brasil, o governo do Brasil, tem que o governo do Brasil, que, em termos, não tem que vergonha. Nós precisamos, em casos, onde se tem um dinheiro, um pouco mais de dinheiro, um acesso a esse dinheiro. Nós precisamos, em casos, em casos, em casos, que alguém não se desfileira ou não tem se desfileira de legais, mas ainda não se desfileira, em Berlim é o próprio Ministério das Finanças alemão que luta contra a lavagem de dinheiro. O facto de haver criminosos internacionais a lavarem aqui o seu dinheiro e a controlar o país parece não ter qualquer prioridade. Durante semanas as autoridades recusaram uma entrevista com a desculpa de não terem tempo. Por fim, o Ministro das Finanças deu uma resposta muito geral, sem responder a perguntas mais detalhadas. Há dois anos foi anunciado no contrato de coligação do governo alemão que seria facilitado o processo de apreensão de bens ilegais, mas até hoje nada se viu de concreto. O governo tinha assegurado a um grêmio da OCDE que até 2014, o mais tardar, a lavagem de dinheiro ficaria sujeita à penalização. Mas este prazo dilatou-se dos vistos. Os vantagens que oferecem a Alemanha são o fato de que não há um controle, não há um contraste duro aos mafiosos. O fato de que não existe uma legislação antimáfia que dizem Os maiores lucros são os obtidos pelas organizações criminosas com o tráfico de droga. Mas só se tornam verdadeiramente importantes quando entram nas contas bancárias e são investidos em negócios legais. Ela trabalhava num banco, no gabinete interno, que trata da prevenção da lavagem de dinheiro. Juntamente com a colega encontrou indícios de que elevadas somas de dinheiro sujo tinham sido introduzidas através de contas bancárias. Nenhuma delas se quis identificar. Tem medo os chefes das organizações de lavagem de dinheiro. Os bancos alemães são obrigados, por lei, a colocar funcionários a trabalhar na prevenção da lavagem. Mas o que acontece quando encontram algo? Erick Van Hagel é um teste de ferro. Na realidade deve ser um lituano sem teto, cuja identidade e passaporte são usados por uma rede de branqueamento de capitais. Os investigadores conhecem o seu nome há anos. Eles surgem cerca de 300 firmas duvidosas, sobretudo no leste da Europa. O seu alcance vê-se aqui neste gráfico do Departamento de Investigação da Economic Crime Intelligence. Nós examinamos até o 26 de julio de 2013 sete mais outras clientes de clientes. E com seis clientes de clientes, nós também encontramos informações sobre o sistema de lavagem de dinheiro. Os nomes que as shareholders, as companheiros, ou direitores, ou secretários para as companheiras de lavagem de dinheiro. O sistema de lavagem de dinheiro de dinheiro. Primeiro o banco deu luz verde à investigação. Mas foi por pouco tempo. As colaboradoras foram depois, conforme lhes foi dito, transferidas para outras funções. O despedimento baseou-se em razões formais e acabou mais tarde num acordo. O banco não concedeu qualquer entrevista perante as câmaras. Negou as acusações por escrito. Refere testes a lavagens de dinheiro, efetuados por entidades externas. Poderemos confiar nos investigadores económicos? Em Frankfurt estão sediados os maiores bancos alemães. Andréas Frank é alguém que sabe bem movimentar-se nesse mundo, porque trabalhou lá. Mas já não exerce sem qualquer função, porque suspeitou que alguns dos seus colegas colabravam com os criminosos na lavagem de dinheiro. Divulgou a situação e foi por isso gravemente prejudicado. Mas continua a lutar. O confronto com a questão do branqueamento de capitais é hoje a sua razão de viver. Atacou o governo federal por este não implementar as leis europeias. Seguiram-se dois processos em Bruxelas. Por falta de respeito ao contrato. E a Alemanha foi forçada a melhorar o sistema. O Bafin, a entidade federal para a fiscalização financeira, está sediado em Frankfurt. O seu objetivo é o de garantir que os bancos alemães cumpram as regras do branqueamento de capitais. Ele intervém quando há suspeitas fundamentadas. No caso apresentado, primeiro foram as duas funcionárias a fazer a fiscalização. E depois foi uma sociedade fiscalizadora externa, por ordem do Bafin. Mas sem qualquer resultado concreto. As funcionárias apresentaram recurso, mas sem êxito. O Bafin não quer tomar posição perante casos individuais. Em registro escrito, consta. As entidades têm o dever de detectar conflitos de interesse e assinalá-los. O Bafin não possui conhecimentos sobre o desenvolvimento de contratos junto de instituições de crédito. No fundo, o controle é deixado ao critério dos bancos e das entidades fiscalizadoras. O Bafin está às ordens do Ministério das Finanças alemão. Está escrito que, segundo a fiscalização feita pela Financial Action Task Force, a inspeção do setor financeiro deverá seguir a lei internacional. O Bafin aplicou nos últimos cinco anos apenas quatro multas relacionadas com a lavagem de dinheiro. O valor mais alto foi de 25 mil euros. Também no Parlamento Europeu, em Bruxelas, se debate o problema do branqueamento. Todos os anos são branqueados pelo menos 280 mil milhões de euros ilegais na Europa. O comissário Sebastian Fiedler viajou com agentes da Polícia Judiciária e de toda a Alemanha para se inteirar de casos existentes. Em maio, a União Europeia decidiu traçar novas diretrizes quanto ao branqueamento de capitais. Num registro para toda a Europa, devem figurar os bens e os nomes dos responsáveis por sociedades privadas, ao fim de se facilitar o trabalho de investigação. Os governos dos países mais fortes da Europa têm de providenciar uma proteção dos seus cidadãos contra a influência dos traficantes de droga e grupos criminosos, sobretudo a Alemanha, a França, a Espanha e a Inglaterra. Transações financeiras devem ser fiscalizadas de modo mais eficiente e livre. As novas medidas contra a camuflagem da transação de bens através de agências imobiliárias privadas ou de firmas testa de ferro têm de ser constantemente tomadas. Especialmente eficaz é a apreensão mais rápida de dinheiro e propriedades dos criminosos e traficantes, tal como já é feito na Itália. Até aqui, a maior parte dos países europeus têm apenas facilitado a organização de grupos criminosos, num poder sombra que controla toda a economia. E se questi cominciam a comprar pezzi de jornal ou pezzi de televisão, o que facciamo? E quindi adeptar os mensagens culturales, do loro ponto de vista, da coletividade, dove é poi a democracia? Joia Tauro é o maior porto de contentores do Mediterrâneo. Todos os dias os serviços aduaneiros soltam aqui os cães polícia. Neste porto, que é o maior empregador da Calábria, são descarregados por ano 3 milhões de contentores. Ao mesmo tempo, Joia Tauro é o maior entreposto de droga na Europa. Há efetuado, a partir da fine de 2011, um quantitativo total que se agira em torno de 5 toneladas. Apenas uma pequena parte da droga descoberta. É graças ao ouro branco aqui desembarcado, que a drangueta calabresa se tornou a organização do PRI mais poderosa da Europa. O problema da elite da drangueta não é que de arriccirsi, mas de justificar a riqueza que já têm. O problema deles é far uscire, à luz do sol, os soldos que eles têm armazenado. O comandante Vincenzo Caruso foi transferido há 4 anos para a aduana de Joia Tauro, com a missão de melhorar a cota de apreensão de cocaína. Conseguiu o objetivo, embora saiba que se descobre apenas o máximo de 10% de toda a droga que é traficada através deste porto para o mercado europeu. É sido provado por diversas indaginas feitas da guardia de finança, que parte do personale dos laboratórios do porto são, digamos, organizados à organização criminal. A guardia de finança, de recente, há, digamos, condutado de arrestos, com diversas operações, também de personale que trabalhava ao interno do porto de Joia Tauro. Já antes da construção do porto, nos finais dos anos 80, a drangueta se havia tornado a mais poderosa organização da Calábria. Esta organização mafiosa, dividida por 160 clãs locais, aterroriza o sul da Itália, há mais de 80 anos. A máfia regional camponesa começou por enriquecer à custa de pressões exercidas por causa de dívidas, roubos e duvidosos contratos de construção. Com o comércio da cocaína, tornou-se uma empresa internacional globalmente perigosa, com 6 mil associados e um total de vendas anuais acima dos 50 mil milhões de euros. O jornalista Miquel Albanese, da Joia Tauro, ousou escrever acerca dos negócios obscuros da drangueta e esclarecer o processo de envolvimento de um dos clãs mais importantes em negócios duvidosos. Desde daí, passou a estar na lista negra da máfia. Há um ano que só pode ser de casa acompanhado por guarda-costas. Para a entrevista, escolheu um local de fácil vigilância. Solvida em 2012 por estar ligada à máfia. A administração desta cidade, com 200 mil habitantes, foi entregue a três perfeitos vinhos de Roma, a fim de reprimirem a influência exercida pela drangueta. O Palácio da Justiça de Redes e o mais parece uma fortaleza. São necessárias profundas medidas de segurança que garantam a proteção de advogados e juízes. Para chegarmos juntos da mais alta autoridade que persegue a máfia calabresa, temos de passar por vários pontos de segurança e atravessar um labirinto de escritórios. Nicola Grateri, representante da Procuradoria-Geral, vive há décadas sob forte vigilância policial, para que não tenha a mesma sorte os procuradores Borsellino e Falcone, vítimas de um atentado à bomba levado a cabo pela Cosa Nostra, em Palermo. E o risco do percebemos, por exemplo, das declarações de aqueles poucos colaboradores de justiça que existem. Ou me é capitado de escoltar as internações ambientais, onde se falava do modo como me deviam me matar. Então estão a nós a tentar estar atentos, evitar, cambiando percores, cambiando horários, evitando de ir em lugares públicos ou affolados. Eu não vado ao cinema há quase 30 anos. A luta contra a máfia passou a ser o objetivo da sua vida. A estrutura da Andrangheta é, sobretudo, familiária. Então, a principal característica é o vincolos de sangue, que lega os afiliados. O porto de Gioia Tavoro é uma pedina muito importante para a Andrangheta, porque, propriamente porque se trova aqui no seu território, eles jogam aqui na casa deles. E, portanto, têm mais facilidade de infiltrar-se ao interior da área portual, para controlar os movimentos de cocaína que chegam ao interior do porto. Numa verificação aleatória, Vicenzo Caruso e a sua equipa apercebem-se de que alguns contentores haviam sido fechados com selos falsos. Isto significa que os contentores foram abertos na América do Sul antes do embarque. E que, após a introdução da cocaína, os contentores foram de novo cuidadosamente selados. O trafico de cocaína é um negócio importante. mais lucrativo. A droga é vendida nas ruas da Europa por um preço 100 vezes superior ao do seu custo na Colômbia. É uma gigantesca margem de lucro. A Europa tornou-se o mercado mais importante da cocaína. A Andrangheta desempenha um dos papéis mais importantes no negócio internacional da droga. Altera constantemente os caminhos do tráfico e os métodos. As perdas devidas ao controlo na fronteira, feito pela polícia, apenas abeliscam. É muito, muito burto. É cambiata completamente, porque não é mais um homem libero, não pode sair da solo. Eu, quando eu saio da casa, devo chamar a polícia, vem com uma máquina blindada, me prende e me acompanha onde devo andar. Mas, obviamente, capisci bem que, para um jornalista, viver com a escorta significa talhar-lhe uma ala, insomma. Miquel Albanense rediz artigos contra a Andrangheta há mais de 20 anos. Na sua opinião, as pessoas da Calábria deveriam ter, finalmente, a coragem de falar sobre a atividade criminosa da máfia, para que ela perdesse o seu poder de influência. Em quase todos os investimentos feitos na Calábria, a máfia tem partilha nos lucros. Cada quilómetro da A3, autostrada construída em direção ao sul da Itália, serviu para branquear milhões de euros que entraram nos bolsos dos mafiosos. O resultado foram décadas de atraso. Até hoje. Uma parte dos lucros ilegais decorre de atividades suspeitas na construção civil. Este vídeo da polícia mostra os investimentos dos clãs mafiosos Moradito e Aquino. O seu património, no valor de 420 milhões de euros, foi desconfiscado em 2013. em Régio, capital da Calábria, a Câmara Municipal foi...